Olá meus amigos, minhas amigas, peguei aqui as minhas botas, a enxada, vamos aí mostrar pra vocês como é que tá o meu milho, que eu peguei um terreninho pra cuidar, tinha um terreno vazio, tô aproveitando, tô limpando, tô plantando um pedacinho de milho, feijão, lá eu não vou falar muito porque tem muito cachorro lá perto, se eu falar eles vão latir muito, então eu vou só mostrar pra vocês como é que tá o meu milho, já joga o dedo no like, comenta aí, compartilha e vamos que vamos, vamos lá! Só a enxada boa aqui ó, essa enxada aqui o Jair, cai bem certo, tá carpinho ó, é uma enxada deitadinha ó, aqui é só passar a lima aqui pra cortar um pouco o capim e vamos que vamos! Olha só, o cortem tá bom! Lá tem muita pedra, mas temos que amolar um pouquinho, pra poder cortar, toda vez tem que ser assim. A mole é muita enxada, como do garoto, pra carpir na roça. Isso aqui é uma enxada de 2.0, a gente chama de 2 libras, muito levinha. Prontinho, tá bom, aqui ó, tá ótimo, vamos lá! Olha só gente, aqui tá com uns 10 dias, acho que até menos, que eu postei um vídeo aqui, esse milho tá bem pequenininho, esse aqui foi um sublime meu, eu tava ensinando pra ele tem 5 anos, falei pra ele que tinha que pôr de 2 caroços, certinho aqui ó. Então, plantei aqui um feijãozinho aqui, isso aqui é uma cebolinha, ela nasce muito rápido, então nós vamos carpir todinho assim ó, agora já pode chegar a terra no milho ó, então agora tá bem mais fácil aí ó, de carpir. Cebolinha aqui eu não tenho que preocupar muito não, porque ela cresce muito rápido, mas eu tenho que tá sempre carpindo aqui ó, o terreno aqui tá muito sujo ó, e agora ó, só que eu vou começar lá de baixo, viu? Aqui ó, aqui ó, é um terreno pequenininho, deve dar 5 por 8 mais ou menos, deixa eu ir lá, aqui ó, aqui eu carpei o mato que tinha grande, e eu fiz aqui um monte aqui pra se decompor aqui ó, então ele vai se decompondo, e eu aqui plantei aqui o feijão aqui, então, aqui ó. Aqui no tronquinho a gente tem que limpar com a mão viu, é assim que a gente trabalha, aí já não pode ir perto do tronquinho não, o papai vai focalizar bem aqui ó, aí aqui essa terrinha limpinha ó, a gente vai fazer assim ó, todinha ó. Aí depois, vai vir aqui ó, olha que lindo gente, terra boa, se eu tivesse aqui uns 5 mil metros de terra igual a essa aqui, pra me plantar, mas vocês sabem, Deus abençoe e a gente não consiga né, pra Deus nada é impossível. Eu vou colocar isso aqui dentro de, tenho meia horinha pra carpir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não esquece gente, dá aquele like bonito né, um like legal, pra poder fortalecer o seu canal viu, tem o canal Zé Maria Lima aqui, tá aí com 700 mil seguidores né, 700 e pouco, esse aqui tá tímido. Eu tô até pôndo alguns vídeos lá do Zé Maria Lima aqui, pra ver se o canal cresce um pouco mais. Muito cuidado pra não pisar, porque tá novinho ainda, olha só. Então aqui, a terra é muito boa, cresce muito rápido aqui o Mato. Tem que arrancar com cuidado. Aqui. Aí ó, tinha esse terno vazio aqui, eu falei assim ó, eu limpo, mas se deixar eu plantar. Aí eu vou manter sempre limpo aqui ó, plantando aqui. Aqui tem muita pedra, né, restante de construção né. Aqui no milho, eu já posso chegar a terra. Então eu vou puxar a terra lá de cima, e vou, chegando a terra aqui no milho. Esse mato aqui gente, ele cresce muito rápido, porque ele é uma cebolinha. É de batata né, então, esse capioi, esse aqui é vitamina pro milho. Chegando a terra aqui ó. Olha só gente, que lindo. Então você vem aqui, tira os mato aqui, do pezinho aqui ó. Pronto, aí limpo aqui né. Beleza. Aí você vai fazer isso aqui ó. Agora, você vai carpir aqui ó. Esse aqui foi o mato que secou da outra vez. Então, você já vai puxar pra cá ó. Tem que pegar pra não ficar forçando as raízes, o pé, mas ó. Tem que ir pra cá, essa terra do barulho. Pra cobrir aqui esse, aí ó. O feijão, tem que ir com cuidado. Aqui é porque, eu falei pro meu sobrinho plantar, de dois. Aqui ele só plantou um, aí eu replantei né. Então aqui agora, eu faço assim ó. O que eu replantei pra tá melhor. Olha. Legal né. Agora aqui, eu vou assim ó. Com cuidado, vou olhar aqui. E vou fazer uma terrinha. Bem legal aqui pro pé do feijão. Cobrindo. Essa cebolinha que vai nascer de novo. Eu vou cobrir agora ó. Só assim ó. Prontinho. Aqui ó. Na realidade eu vou só virando né. E desafogando um pouco. No caso o milho, depois que crescer, Essa cebolinha não prejudica. Agora o feijão não. Feijão eu tenho que ter cuidado. Aqui eu vou só. Aqui ó. Que legal. Maravilha. Esse feijão aqui, como cresceu aqui ó. Aqui a terra parece que é melhor. Aqui. Esse mato aqui ó. Eu vou vir virando ele. Que ele vai pegando né. Aí eu vou. Ó. Olha como tá lindo aqui esse feijão aqui ó. Aí eu aproveito e já vou trazer alguma terrinha ó. Pra cá ó. Ó. É assim. Foi assim que eu aprendi. Pra quem trabalha na roça, é chamado assim roça familiar né. Trabalha com a enxada. Sem ser com máquina. Dá um pouco de trabalho né. Não é fácil colher um saco de milho não. Eu já plantei na roça com meu pai. Meu pai trabalhava na época. Trabalhava na Andrade Boutier. Ele vinha fazer a plantação. Quando tava tudo já. No ponto de colheita. Ele ia pra firma. E minha mãe. Era quem colhia. Colhia o milho. Feijão. Trabalhava na roça. Minha mãe trabalhou muito na roça. Agora esse mato aqui ó. Esse mato aqui. Rapaz. Pode ir puxando pra cá aí ó. Todinha ó. Aqui tem algumas coisas ainda. Então é assim gente. Então. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Que eu vou limpar isso aqui. O milho tá ficando bonito. Um milho bonitinho daqui uns dias. Eu mostro de novo pra vocês. Então se inscreve no canal. Deixe seu like. E vamos que vamos. Abraço. Fui. Tchau. Aqui. Tá quase escurecendo. Tchau.